Manda a gruja, a fusta! Manda a gruja, a gruja, a gruja, a gruja! Manda a gruja, a gruja, a gruja! A gruja, a gruja, a gruja! A gruja, a gruja, a gruja, a gruja! A gruja, a gruja, a gruja, a gruja! A gruja, a gruja, a gruja! A gruja, a gruja, a gruja, a gruja! A gruja, a gruja! A gruja, a gruja! A gruja, a gruja, a gruja, a gruja! A gruja, a gruja, a gruja! A gruja, a gruja, a gruja! A gruja, a gruja, a gruja, a gruja! A gruja, a gruja, a gruja! A gruja, a gruja, a gruja! Vem, 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 as costas vem Mete, mete A lacunha O, 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 o! O, 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 o. O, 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 o. Oh Tota, calma que tu não chega já, dois a menos para a semana. Sim, tu não é, cara. Sim, tu não é, cara. Sim, tu não é. Sim, tu não é, cara. Sim, tu não é, cara.